O Brasil é uma democracia representativa, o que quer dizer que a gente escolhe, através do voto, os nossos representantes para o governo. E como o Brasil é enorme e diverso, existem muitas populações diferentes, com necessidades e interesses diferentes, que deveriam estar representadas no poder. Mas olha só, enquanto 29% da população brasileira são mulheres negras, elas estão muito subrepresentadas na política. E nem vamos falar do Executivo Nacional, né? Mas por que essa representatividade é importante? Quanto mais gente diferente entre si discutindo as políticas públicas, melhores vão ser as soluções que o país vai encontrar. Mas o que a gente tem hoje é uma maioria de homens brancos legislando sobre a vida de todo o mundo. Sobre realidades que eles não vivem, como racismo, machismo e pobreza. Não é à toa que quase 30% dos projetos criados pelos homens em 2019 são desfavoráveis para os direitos das mulheres. Enquanto as mulheres foram responsáveis por quase 70% dos projetos pensando um aumento da representatividade feminina na política, raça não foi nem lembrada nas propostas. E tem mais. Mulheres negras propõem mais políticas que no geral beneficiam a sociedade como um todo. Esse ano, os temas que elas mais trabalharam foram economia, saúde, trabalho, educação e violência. Falar em mais representatividade para mulheres, negros e outros grupos que hoje não estão no poder não é falar só em políticas mais justas para eles, mas em uma política mais justa para toda a sociedade. Como diz Angela Davis, quando a mulher negra se movimenta, toda a estrutura da sociedade se movimenta com ela.